Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo agora saindo para a cidade Hoje é quarta-feira da Semana Santa e vamos fazer a Feira da Semana Santa Dona Maria vai com a gente, não deu para a gente ir à parte da manhã por conta das obrigações do sítio aqui Estamos indo à parte da tarde, de manhã foi à feira, tinha muita coisa, mas eu acredito que ainda tenha por lá Não é possível terem comprado tudo Vamos pegar as encomendas da Páscoa também Infelizmente fiquei triste, James não vai poder fazer o meu ovo, queria um ovo de colher Mas aí eu encomendei a ela, já de última hora, perguntei a ela se tinha como ela fazer Hoje já era quase 11 horas do dia Ela disse, olha, não tenho porque a cobertura precisa, o recheio precisa estar bem frio Senão eu não consigo trabalhar, o ovo não vai ficar bonito Então tem que encomendar com antecedência, mas aí eu pego as coisas de arroz O que dá para ela fazer E depois eu, lá para sábado eu acredito Se tiver quem vai pegar o meu, eu acredito que a Adriana não vá E eu disse que ele estava com vontade de comer um ovo de colher Ele disse, não, não encomende Mas aí não deu tempo de ele me fazer Mas é isso, eu vou mostrando para vocês, viu? Olha pessoal, chegamos aqui E agora é hora de comprar o que? O coco e o peixe Vamos olhar se o coco está barato, né? É, sei não O preço que tiver tem que comprar, que a gente não tem Vamos procurar? Olha logo as verduras, Adriana, ali Vamos lá para a coisa ou para a verdura? Vamos logo para a verdura, vamos? É, para ali, olha É, para a verdura Cadê? E foi? Ah, foi, já chegaram Pensando que a senhora está lá Pensando que a senhora está lá, Dona Maria Ela ligou, passando a professoria Ela mandou mensagem para mim Eles vieram, eles só vinha, não levou, que era Eles vieram se embora, com medo da chuva Ah, e foi, estão com medo da chuva, ó Tá certo Olha pessoal, estamos aqui, a Dona Maria Estou com verduras agora Tem quanto? Olha, está esperando chegar Chega logo Olha pessoal, a gente gosta de comprar aqui Missangro Como é o nome do... Óptico de Deus da Fiel Óptico de Deus da Fiel Só conheço por... ou por sangro? Por sangro, é Verdura aqui de Missangro O cimentão vai de quando, né? Cimentão vai de dois Drei até cinco Drei até cinco Drei até nove Olha gente, estamos aqui, estamos fazendo a compra agora dos coco Do mesmo lugar aqui, ó Insano É verdura, é fruta É Tem de tudo aqui Três por dez o coco Está um preço bom Está um preço bom, tá? Tá Dona Maria, vai levar isso tudo, Dona Maria Vou Bom, seis copos É Bota Bota Meu É, é Parece que está bom Não Hein, Adriano? Bateu, diz que o pessoal tem que bater com uma faca, né? Ou com uma moeda Para ver se ele está bem É É Os seis da vida Isso, né? Isso Toma Tom Parece uma ninhada Ah, é, está vendo? Já vi muito uma ninhada de neve Tá certo, tá? Certinho, né, mãe? Muito obrigado, viu? Para o rapaz O cara vai pegar o açúcar com o poça, viu? Tem que beber o açúcar, mãe É É Semana Santa Para fazer os pés de moleque Está enxergando? Olha lá, anda sem ovo O cara não tem a vista boa, viu? Arthur E as golosinas, vamos ver, olha Ele gosta dessas barrinhas aqui Já pegou no fato Desses aqui Olha, pessoal Dona Maria e as blusas, viu? Toda vez que ela vem à cidade Ela tem que olhar uma blusa Não sei se ela vai comprar Mas tem que passar na loja Porque se se agradar, ela leva Olha essa rosa, como está bonita, Dona Maria Não, a outra Ela não gosta não Ela tem que ser composta Essa é bonita também Olha a manguinha, como está bonita Essa loja aqui é tudo de 20 reais Olha, gente, estamos aqui na casa de dentes aqui, viu? Viemos pegar aqui os ovos que já é um encomendor Os ovos de páscoa E já está pronto aqui, viu? Aqui a gente tem um controle remoto de chocolate Olha que bom! E a gente tem uma caixa de ovos E a avó vai pagar E a gente tem uma caixa de ovos E a avó vai pagar E a gente tem uma caixa de ovos E a gente tem um coelho dentro Olha, gente, eu e a dona Maria aqui no carro Assim, mas compra, agora vamos para cá Vamos embora Eu não fui pegar o chocolate lá na casa de Jamie Mas ele, dona Maria, Arthur e Adriano foi quem foi Arthur quem estava filmando, viu? Porque eu estava esperando o Jean lá no mercado Não era a dona Maria Queria trazer uma encomenda da dona Maria Foi comprada na Palmeira dos Índios Do neto dela Foi Que mora aqui em Quebrangula Mas as coisinhas de Arthur estão aqui, olha Eita, faltou comer ovo de colher Mas quando for sábado Ai, comendadinho, chega Esse ovo E o Arthur ansioso para comer É um controle remoto de chocolate E uns coelhinhos Os coelhinhos de chocolate Foi o que ele escolheu E começou a chover Começou a chover E o Arthur foi comprar a chimbra Olha o que o Arthur foi comprar Olha, bolinha de gudo E aqui a gente chama chimbra Só tinha essas, Arthur? É Chegamos, pessoal E chegamos com uma chuvinha Começou a chover lá na cidade E a gente vê como esfriou Está ótimo O tempo Deu uma esfriada Olha Vamos abrir, Arthur, para ver Cadê, Arthur? Vira assim Controle remoto É um controle remoto Como um controle de jogo, né? É É um controle remoto mesmo Ai, que bonitinho Hein? Que bonitinho Olha O outro é o kit Eu vou tirar, dona Maria Agora Que Arthur queria logo abrir aqui Para ver O controle E os coelhos Olha o que o Arthur escolheu Do que o Jamie faz Olha quem já está com medo Meu Deus É bom? Está bom Já provei um pedacinho, viu, Jamie? Está ótimo Uma delícia Ixi, a Adriana também já chegou com fome, viu? Está bom Carregando as coisas aqui do carro Minhas coisas agora estão aqui A feira de semana santa Foi muito pouca coisa assim Em questão de coco, de peixe Foi comprado Foi só esses três cocos E bacalhau Está aqui Está de quanto adianta o bacalhau? Quarenta, né? Quarenta reais o quilo do bacalhau Pouco Acho que a gente vai começar amanhã Aqui em casa, né, Negão? Isso Olha, pessoal De saída agora Vamos para a Palma Para a Palma, viu? Está dando uma serenada boa Esfriou bem, né? O tempo Está bom de trabalhar, tá? E a gente chegou agora da rua E agora a gente vai cortar a Palma Vamos, vamos sim, olha Vai ficar tudo aí, ó Vamos adiantar para amanhã, né? Para ajeitar Quando eu chegar Dona Maria vai ficar com o Arthur O Arthur já está agarrado ali Nos lanches dele, Adriano Como é? Vamos cuidar de novo Pega uma coisa Pega outra Vamos Na volta a gente encerra, né, Negão? Oi Na volta a gente encerra Vamos lá Vocês vão ver a hora Que a gente vai voltar, pessoal Olha, pessoal Chegando agora Da Palma Olha, já está escuro Eu saí Era 5h15 Olhei a hora 6h10 Arthur olhou agora Não foi, Arthur? Oi Adriano está carregando já a Palma Quase uma hora Para cortar Dois sacos de Palma Já tem um ali na cadeira Se a Adriano deixar ali Se deixar abaixo O cachorro vem e faz xixi Aí deixa lá E doce para um gato Mas concluímos Está vendo? Olha Olha, pessoal Antes de eu tomar um banho Começar a fazer a janta Eu vou guardar logo Essas coisas aqui Porque está tudo no meio da casa Não dá certo, não Comprar umas coisas Agora para a semana Só antes também Aproveitei e comprei Umas coisas Para fazer uma reposição Da minha feira do mês Aproveitei que já estava lá Comprei as compras E aí, Nego? Acabamos de chegar, gente Agora, viu? Concluindo Estou guardando as compras também Ainda vou botar uma soca para comer Ainda vou botar o tiro, né? Não, mãe Vou tirar o tiro hoje não Deixar para amanhã agora Não dá tempo não Dá só a palma É, dá só a palma Amanhã eu tiro o fio, né? Muito puxado, viu? É, Dona Maria Foi foquejando para me ajudar, né? Se você me ajudar A gente já estava lá Já estava lá Faltando palma Mas está bom É isso aí, gente Tem uma chuvadazinha boa Que deu para apagar a poeira Está frio aqui em nossa região E graças a Deus Agora para frente As coisas vão melhorando, viu? Deus permita que vá chovendo, né, Nego? O tempo começa a esfriar E as coisas vão melhorando E vai saindo o pastozinho Quando pensar que não A gente está no livro Dessa batalha, né? É isso aí, gente Uma feliz Páscoa aí Para todos vocês, viu? É isso Uma semana santa abençoada Abençoada A família tudo reunido Tudo na paz Tudo com saúde Isso é uma coisa muito boa Comer feijão no coco Peixe no coco Quem gosta É a tradição da gente aqui, né, Adriana? Essa feijoada Esse feijão no coco Peixe no coco Arroz no coco Mãe faz A semana é tudo no coco É isso aí, gente Um abraço para todo mundo, viu? E fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal Um cheiro para todo mundo Um abraço, viu? Deixa eu botar a jaca aqui no coco A jaca no coco Estão esperando aqui Enquanto não comer Ele não sai